Dando e quando te vejo triste, meu coração se cala A dor em seus olhos me deixa se enfar Queria afastar essa tristeza que te invade e mostrar O amor que meu peito se convença O amor é bom ganglê e juntos vamos desfrutar De um futuro radiante onde a felicidade vai reinar Para sempre unidos nossos corações vão cantar A melodia do amor que nos faz vibrar Ganglê querida quero te ver sorrindo ao meu lado Com seu sorriso contagiante o mundo se torna iluminado Juntos vamos passear de mãos dadas sem pressa E construir um amor que a vida jamais disfarça Ganglê sua se dissolve a esperança Que a sua máscara da felicidade Que te protege do medo E te leva para o mundo onde o amor reina sem segredo Ganglê prometo que vamos sair deste mundo virtual E juntos vamos explorar a vida real Sem igual As maravilhas do mundo Vamos apreciar E nosso amor a cada dia Fortalecer e celebrar Ganglê meu amor eterno Por você meu coração se rende Juntos vamos construir Um futuro que nunca termine Te amo querida Com loucura e paixão E promando que nossa história Terá mais bela canção Kingero maluco por você Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima